Bom dia galerinha de ouro! Olha nós novamente aqui, hoje, especialmente o dia de domingo, estamos aqui no centro do Chuí, né? Olha aí, estamos aqui no centro do Chuí, aqui no extremo sul. No Brasil. Olha só como é que é aí. Passando aqui, para deixar esse registro, né? Aqui no Chuí, aqui no Rio Grande do Sul, né? Extremo sul do país. Aqui nós estamos no centro, né? Ali é um monumento. Há um personagem do Uruguai, né? Personagem uruguaio. Acho que o general José de Artigas, né? Olha aí. Hoje está um tempo nublado, aqui no Chuí. Nublado, ventando. Provavelmente a imagem vai ficar um pouco escura e o áudio um pouco ruim por causa da ventania. Mas olha só, estamos aqui no centro do Chuí. Esse lado aqui, onde está esse magazine, esse lado aí, chamado Avenida Uruguaia. Avenida Uruguaia, né? Que é esse aqui, o lado brasileiro. Olha aí. Aqui nós estamos no centro. Esse lado aqui, lado brasileiro. Que é Avenida Uruguaia. Olha aí. Aqui é uma avenida no centro aqui, principal do Chuí. Aquele outro lado ali, já é Uruguaio. Esse aqui, Uruguaio, né? Que tem por nome de rua, de Avenida, Avenida Brasil. Então, olha só pra você ver. Aqui é a Avenida do lado Uruguaio, né? É Avenida Brasil, esse lado Uruguaio, né? E aqui é o canteiro, né? E aquele lado ali, que é o Brasil, né? Tem o nome de Avenida Uruguaia. Não fizeram assim uma troca, né? E olha aqui. E aqui tem uma outra homenagem aqui ao Barão do Rio Branco. Esse aqui é o Barão do Rio Branco. Estamos aqui, passando e deixando esse pequeno registro aqui no Chuí. O que mais me chamou atenção aqui foi que aqui, principalmente aqui do lado brasileiro, tem muito, muitos aqui são Uruguaios. Hoje, como é domingo, os comércios todos estão abertos, né? E o pessoal daqui, a maioria é Uruguaia, né? Então, eu já estive conversando ali com um rapaz ali, né? Aqui, eles, eu percebi, né? Pode ser uma coisa assim, meio a impressão minha ou não, né? Mas, o que eu deu a entender foi que os Uruguaios aqui não é muito fã de brasileiro. Assim, deu pra perceber, né? Pode ser que eu esteja enganado, né? Mas os Uruguaios aqui não é muito fã aqui de brasileiro, né? E é tanto que aqui nos comércios aqui, os preços das coisas aqui, os preços aqui das mercadorias, que se for comprar aqui, primeiramente vem o preço, principalmente aqui no Brasil, vem o preço, vem o dinheiro uruguaio, que é o Guarani, né? Tá enganado? Mas, eles mesmos, né? Os próprios Uruguaios não entendem o que, por quê? Como nós estamos no Brasil, em vez de vir o preço, é, estampado nas mercadorias, o real, né? Em primeiro plano, não, vem o, é, o dinheiro do Uruguai. Eles mesmos não entendem isso. Estou conversando ali, ele me falou isso, né? O rapaz. Só que não entende, em primeiro plano, o dinheiro do Uruguai e, segundo, o nosso real. Beleza? Então, é uma coisa que eu não entendi. Então, passando aqui e deixando esse pequeno registro aqui, né? Aqui, a fronteira do Uruguai está fechada. A fronteira do Uruguai com o Brasil está fechada. Fomos ali na doana ali, não permitindo a gente adentrar, né? Ao, dentro do, aí, a gente queria conhecer mais o Uruguai, não pode, né? Está fechado. Para você entrar lá, fechado. Para você, quem vem lá para cá, está legal. Beleza, sem problema nenhum, né? E aqui, uma coisa que me chamou a atenção também, foi essas bancas aqui, ó. Os contêiner, né? São bancas aí. São banquinhas, né? São bancas. De... São bancas, são lojinhas, né? Igual a essas que existem aí no Brasil. Essas banquinhas de rua, né? Então, assim. E aqui o movimento do Uruguai e ali do lado brasileiro. Então só isso aí Passando aqui para Canal Rota do Brasileiro E Fazendo presente aqui Na fronteira aqui Do Uruguai e Brasil Vamos ali na Praia agora Então um abraço para todo mundo Então não fica com Deus